. 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 Três, paga dois. Está valendo essa promoção. Leva três e paga dois. Essa promoção começa agora. Leva três panetones a pouco, mas o cliente só paga dois. O outro panetone você não vai pagar. Está valendo. Olha só que promoção legal. Dois panetones você paga. O terceiro panetone não paga. É agora. Aqui. Vou só. Pode chegar. O show está boa demais. Legal.